Música Todas as vezes que eu me encontro com outras mães, que eu falo minhas experiências, escuto elas, eu aprendo muito. Hoje eu consigo sentir que, olhando pra mim, dedicando tempo pra mim, fazendo o que eu gosto, o que eu acho que é importante, eu me empoderei e eu sou um exemplo pra eles também. A melhor mãe que você pode ser é a mãe que você consegue ser. Não ficar fazendo esse checklist que acaba deixando a gente sufocada, ai disciplina positiva, ai é isso, ai é aquilo, ai nananã, ai nananã. É quando você vê que você não tá conseguindo fazer nada porque você quer fazer tudo. Eu acho que a gente se reinventa muito, eu acho que nasce uma mãe, nasce meio que empreendedora, né, na gente, a gente fica se reinventando e também a gente fica muito mais humilde. Nunca dá certo, né, você ser muito radical, radical na alimentação radical, na educação radical, né, é o equilíbrio, o equilíbrio é a palavra. Nunca dá certo, né, você é o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio, o equilíbrio é a palavra.